E 20 HDs e celulares com conteúdos de pornografia infantil foram apreendidos pela Polícia Federal no bairro Villa Molon, em Americana, nessa quarta-feira. Os materiais estavam na posse de dois homens que já eram investigados por compartilharem fotos e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Eles foram presos em flagrante e, se forem condenados, podem cumprir uma pena de 1 a 4 anos de prisão por armazenamento e de 3 a 6 anos por distribuição de conteúdo de pornografia.